Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfocamp. No último fim de semana, o curso de liderança de pequenos grupos multiplicadores começou com 15 inscritos. Se você deseja ser um líder de PGM, não deixe de fazer parte da próxima edição desse curso. Nesse último feriado, dia 12 do 10, as crianças de nossa igreja tiveram uma programação em nosso sítio exclusivamente para elas. Foram momentos de lazer, aprendizagem da palavra e muita diversão. Que Deus continue abençoando nossas crianças e também toda a equipe da educação infantil de nossa igreja. E dia 21 de outubro, teremos mais uma ação do PIB Cidadania. Dessa vez, acontecerá na Igreja Batista Esperança, localizada no bairro Vale Quem Tem. Se você quer participar, fale com a Mareça. E nessa próxima sexta-feira, dia 19 do 10, começará o décimo encontro de coros e o quarto workshop de música. Serão dias abençoadores. Faça logo sua inscrição. Os jovens em Hugo Napoleão realizaram uma peça evangelística na Praça da Cidade e entregaram para os que ali estavam uma mensagem sobre Jesus. Glórias a Deus! E a congregação em Pio IX realizou, em comemoração ao aniversário da Dona Tonisa, um culto no lar. Deus seja louvado! E além disso, a congregação em Santo Tonio dos Milagres realizou um culto no povoado da cidade, chamado Deserto. Que Deus continue abençoando a congregação e que muitas vidas sejam salvas ali. E por fim, queremos agradecer a vida de todos os servos de Deus que se dedicam ao ensino de sua palavra na IBD aqui de nossa igreja. Vocês são de extrema importância para o crescimento da PIB. Obrigada pelo amor que vocês têm pela obra. E o nosso pedido é que Deus continue os usando segundo a sua vontade. Feliz dia do professor! Essas foram as informações da semana. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe!